Um motociclista morreu em uma batida contra um carro na região Nordeste Mineira. Ah, triste, viu? O acidente foi registrado na LMG 710, isso próximo à cidade de Ladainha. Eu já vou chamar o Fantônia Peço para começar com a informação desse acidente lá de Ladainha. Bom dia pra você, Fantônia! Bom dia, Nicolás, bom dia a todos que nos acompanham pelo Balancheral. Nicolás, ontem você pediu pra gente trazer a notícia boa, mas infelizmente não depende de nós, depende das circunstâncias, depende dos registros. E esse foi o primeiro acidente com vítima fatal em quase dois, mais de dois mil quilômetros de rodovias do Nordeste Mineiro que estão sob a fiscalização da Polícia Militar Rodoviária de Teoflotone. Esse acidente entre uma motocicleta e um veículo, um automóvel, aconteceu segundo o apurado pela Polícia Militar porque o motorista da motocicleta de 30 anos, que tinha aspectos de ingestão de bebida alcoólica ele perdeu o controle direcional num trecho bastante sinuoso, também conhecido como estrada cheia de curvas e foi para a contramão e atingiu o veículo que vinha em sentido contrário. Então, a partir desse acidente, o SAMU foi chamado, levou, conseguiu trazer o motociclista para Teoflotone, mas infelizmente não houve tempo de salvar a vida dele. Então, esse Nicolás Mendes, o primeiro registro de acidente de vítima fatal nos dois, mais de dois mil quilômetros de estrada do Nordeste Mineiro e a Polícia Militar Rodoviária faz um alerta para que as pessoas, ao fazer uso da bebida alcoólica, que não dirigam e se for dirigir, não bebam. Então, aquela combinação importante. E também a questão que, nessa época do ano, a pista está muito suja por conta da chuva, muita areia e as curvas dessa LMG 710, próxima à Ladainha, elas são muito acentuadas. Mas aí a pessoa precisa ter aquela consciência de que, porque passa todo dia no trecho, aí eu já conheço aqui de olho fechado. Então, são todas as circunstâncias que o motorista tem que se precaver, tem que usar as técnicas da direção defensiva, não que se diga que esses sejam ou que essas sejam as causas desse acidente, mas para evitar, a Polícia Militar quer evitar esse tipo de situação e fica aqui os nossos sentimentos, a família do motociclista de 30 anos que perdeu a vida nesse acidente, né, Comédios? A colisão, Antônio, ela causa um estrago muito grande, né? A gente vê o veículo maior, que é o carro, está todo com marcas, né, de pancada da motocicleta e do capacete, ou seja, o motociclista, nessas colisões, ele é projetado contra o veículo. Olha lá, olha só. Aí, como sobreviver? Aí, joelho arrebenta todo, a pessoa se quebra todo, né? É o chamado politraumatismo, né? Olha lá, olha lá. Ali já tem até, provavelmente, marca de sangue. A perícia que vai dizer. Mas, provavelmente, já com marcas de sangue lá na pintura. Nossos sentimentos aos familiares, viu, Fantônio? Tristeza pra ladainha. E você vai vir sempre com notícia boa, na medida do possível, né? Na medida do possível, você vem, sim. Fantônio Peço e Vitor Cui.